Salve galera, beleza? Hoje a gente tá aqui com o pessoal do Folha da Bananeira. O Enio, prazer. E a Goretti, hein? Tudo bom, Goretti? Bom, aí, o salve. E hoje a gente vai trazer uma receita muito legal. Na verdade, são duas receitas. A gente vai fazer peixe enrolado na Folha da Bananeira, estrelhado ali na chapa e também no forno. Mas a gente quer trocar uma ideia um pouco, assim, como que é, como que a gente usa a Folha da Bananeira, pra que que a gente usa a Folha da Bananeira e quais são as vantagens, exatamente. Nada mais que o pessoal que trabalha com isso pra falar sobre o que que é a Folha da Bananeira. Bom, na realidade é o antigo, né? Não tem sido conhecido por todos, que é a Folha da Bananeira, né? Que a gente tem por aí nos cidades, em São Paulo... É do meu tamanho, eu acho que é maior do que eu. É do meu tamanho essa folha aqui, tem 1,70m, 1,60m. Na verdade, o que que é? Eles trabalham com essa folha aqui, ó. Folha embalada, no caso, assim, o que que a gente substituiria na cozinha, né? No caso, o papel alumínio. O papel alumínio. É, mas assim, eu gostaria de ressaltar, que eu acho muito importante, sabe, Maílson, que quando a gente fala de Folha da Bananeira, muita gente fala, ah, isso daí, né, é fácil. A nossa folha, ela é uma folha orgânica, né? Ela é uma folha própria pra gastronomia, ela foi desenvolvida pra isso. A banana de si, ela requer muito agrotóxico pra desenvolver. E o nosso produtor não tá interessado em querer o fruto banana, ele tá interessado em colher outras culturas, que é o milho, que é a batata, que é o antioca, né? A manhã. A manhã. O avião. O avião. Exatamente, então a nossa folha é um produto que ela tem procedência, eu acho muito legal você, né? É um produto que vai tá em contato com o alimento, né? A folha, ela traz vários benefícios, ela mantém a umidade, ela mantém todos os nutrientes, né? É um antiaderente natural. A diferença pra quem usa papel alumínio em casa, querendo ou não, ele dá mais praticidade, você chega em qualquer mercado e você acha, e é um pouco mais difícil encontrar a folha da bananeira. Mas assim, o que que faria eu optar pela folha da bananeira ao invés da folha de papel alumínio? Olha, mas eu acho que hoje em dia a folha da bananeira, ela tá fácil ao seu alcance, assim, no supermercado. Mas muitas pessoas, quando têm contato com a folha da bananeira, que vêm no mercado, elas lembram da avó, lembram do passado, da infância, do pão que a avó fazia, ou de algum peixe, que essa pessoa viajou pra longe e comeu um peixe na folha da bananeira maravilhoso. O engraçado é que a maioria dos livros que a gente vê, assim, de cozinha brasileira, ela remete muito a isso, né? Muito a utilizar folha de bananeira pra fazer doces, pra fazer cocada, pra fazer peixe. E é uma cultura nossa, né? Só que a gente acabou deixando por se perder até por conta da faculdade da indústria. Exatamente. Agora, quando a gente pega numa folha de bananeira, né, é que a gente fala, poxa, né, a diferença de você preparar um alimento, embalar um alimento num produto natural, uma folha, né, do que o papel alumínio. Por exemplo, um peixe, quando você enrola um papel alumínio nele, ele vai grudar. E quando você retira ele, muitas vezes, a pele vem junto. E a folha não, porque a folha, ela é um antiaderente natural. Ah, legal. Ela já é um antiaderente natural. E ela também, ela, por ser, né, um vegetal, ela respira. Então, assim, o alimento, ele consegue manter a umidade dele. Então, Goretti, agora que a gente já explicou um pouco pro pessoal o que é a folha da bananeira, pra que ela serve, vamos falar com você, né? O que você vai fazer hoje pra gente aí?